Um dia alguém me perguntou, pastor, quanto tempo você acha que eu tenho? E eu presumi que essa pessoa estivesse me perguntando qual era a idade dela. Então eu estimei qual seria a idade dela e disse, você tem tantos anos? Ela disse, não. Quando eu pergunto para o senhor, quantos anos o senhor acha que eu tenho? Eu quero saber quantos anos o senhor acha que eu ainda vou viver. É uma espécie de trocadilho, mas que nos leva a uma reflexão muito profunda. Quanto tempo será que nós ainda temos para viver? A vida é um sopro. Nós não temos controle das circunstâncias e nós não entendemos plenamente a soberania e a vontade de Deus. Portanto, eu repito, a vida é um sopro. Nós podemos saber quantos anos nós temos hoje, quantos teremos daqui para frente, é um grande mistério. Mas há algo que não é um mistério. É a forma com a qual nós podemos viver o tempo que Deus tem nos dado. Isto é, hoje, viver é um privilégio. Viver é um presente de Deus. Viver é uma dádiva. Viver é a obra da graça. E a todos nós que Deus tem dado o privilégio de estarmos vivos, respirando, nós precisamos aproveitar a nossa vida para praticar o bem, para servir a Deus e para amar as pessoas. A vida, ela não pode ser voltada simplesmente para nós, simplesmente para dentro. Eu preciso que a minha vida faça de alguma forma diferença na vida dos outros. Não sei quanto tempo eu ainda tenho. O que eu sei é que o tempo que Deus me der, eu quero viver para a glória dEle. E convido você a viver da mesma forma, em nome de Jesus.